Música Fala galera, Marquinhos aqui, antes de assistir o vídeo, espero que vocês se inscreve no canal e deixe o like É só isso amigos, agora vamos pro vídeo, falou, tamo junto e é nóis Música MC Brinquedo novamente, tá lançando uma nova proposta, mas essa ideia é diferente, vai saber se a menina gosta Já faz um tempo que eu tava na luta, atrás de um terreno quase existindo, foi aí que eu encontrei um de 5 por 25 Agora tá tudo preparado, vou começar minha construção, já até contratei minha crítica aqui pra ela, eu vou passar minha visão Ó, com todo respeito eu lancei um tênis, passo pra piscina e o outro pra horta, eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca MC Brinquedo lança um tênis, passo pra piscina e o outro pra horta, eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca MC Brinquedo novamente, tá lançando uma nova proposta Mas essa ideia é diferente, vai saber se a menina gosta Já faz um tempo que eu tava na luta atrás de um terreno quase existindo, foi aí que eu encontrei um de 5 por 25 Agora tá tudo preparado, vou começar minha construção, já até contratei minha crítica aqui pra ela, eu vou passar minha visão Ó, com todo respeito eu lança um tênis, passo pra piscina e o outro pra horta Eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca MC Brinquedo lança um tênis, passo pra piscina e o outro pra horta Eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca Se de repente eu te ligar, pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso to negar, uma chance vai perder Se sua vida mudar, e de nunca manter Mas se você aceitar, não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me...